O Evangelho do Reino, esse livro do Gordon Eldon Ladd, o livro já é bem antigo, é de 1959 na versão inglês, mas foi lançado em português relativamente recente, cerca de 10, 15 anos atrás. Cheguei a esse livro através de uma indicação do Douglas Gonçalves e o livro, como o título já diz, se concentra especificamente no Reino de Deus, apresentado por Jesus Cristo. Então, ele apresenta a ideia de que Jesus Cristo se concentrava primordialmente na ideia do Reino de Deus. Ele veio trazer o Reino de Deus para essa terra. E o que isso significa? E o que eu aprendi com esse livro foi que o Reino de Deus é uma coisa que já chegou e ainda não chegou ao mesmo tempo. Então, ele vai responder a pergunta, o que significa o Reino de Deus já ter chego? Como está escrito em Lucas 12. Mas o que significa também entendermos que o Reino de Deus ainda não chegou a essa terra? Como dizendo no final da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, que o Reino de Deus vai chegar só na segunda volta de Cristo. Então, esse paradoxo que o Reino de Deus já está aqui, mas ainda não está, como que você trabalha essa questão? E o que significa você crer hoje que o Reino de Deus já chegou? E o que significa hoje o Reino de Deus ainda não ter chego? A Bíblia fala do Reino de Justiça, o Reino de Deus, o Reino de Jesus Cristo. Então, essas diferentes nomenclaturas têm diferentes significados ou não? São aí perguntas que ele vai responder. O que significa fazer parte do Reino? Quem é aquele que faz parte e quem não faz parte? São todas as perguntas que ele vai responder. O fato do livro já ser tão antigo e continuar relevante até hoje, mostra que é uma leitura que vale a pena ser feita. O livro é de leitura rápida, é curto, são 140 páginas, mas o livro é pequeno, então as páginas não são tão cumpridas assim. Fica a minha recomendação para todo aquele que é interessado no tema teológico do Reino de Deus se aprofundar nesse tema. Deus te abençoe e obrigado por ouvir essa recomendação.